Você vai conhecer agora uma colônia diferente, de graça e feita para crianças e adolescentes da rede pública de ensino que ensina a arte circense. Este é o Yarley. Ele tem 11 anos e é um apaixonado pelo universo do circo. Até os 7 anos nunca tinha tido nenhum contato com a arte circense. Mas foi aqui no Circo Escola do bairro Bom Jardim que o Yarley descobriu que levava jeito para se equilibrar em cima de pernas de pau e também no arame. É difícil no começo, aí depois você vai aprender as coisas. Aí você vai ter um sentido que já vai aprender. Depois daqui quando você tiver 18 anos já pode ser educador, ensinar uma atividade daqui. O garoto equilibrista ficou feliz em poder participar da colônia de férias. Se não fosse essa programação, ele estaria em casa sem ter o que fazer. Agora que vai poder vir de manhã de tarde, aí é bom porque de manhã eu não faço nada, já estou de férias. Eu não faço nada de manhã e é melhor vir para o circo do que ficar no meio da rua, porque no meio da rua eu não aprendi nada. A programação é voltada para o público de 6 a 17 anos que já participa de aulas de dança, karatê, teatro, cinema, contorcionismo, tecido e malabares, além do grupo de participação e desenvolvimento humano, dos círculos de conversas com temas específicos do cotidiano. Este ano, o tema da colônia de férias é o aniversário de 31 anos de existência do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles são acolhidos aqui no circo, aí eles fazem toda essa parte das atividades lústicas, das brincadeiras. Às 9 horas tem um intervalo, eles vão lanchar. Após o lanche, aí eles têm atividade de esporte e arte e cultura, que são as atividades envolvidas no ABC. E aí eles escolhem. É livre, a atividade que eles quiserem fazer, eles se dirigem ao educador social e eles ficam até 11 horas, 11 e meia nessa atividade. E não são só as crianças que aproveitam a colônia de férias, não. Os adolescentes também. Para essa turminha um pouquinho mais velha, ter o que fazer e onde ficar neste período em que estão sem aulas é fundamental. O melhor é isso, estar aqui, que é de vestimento, né? A gente também está cuidado, sempre usar máscara, sempre fica com a máscara. Aprende mais a se cuidar também. E é bom também que às vezes a gente anuncia para os que são da rua para vir para cá, que ajuda também. A técnica de ações educacionais da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Estado garante que os resultados alcançados com o Circo Escola já são percebidos no Grande Bom Jardim. É o momento de elas interagirem com ambos os projetos, porque aqui eles estão, tanto o ABC como o Circo, por ser um momento de férias deles, então eles interagem e eles desenvolvem habilidades, tanto nas atividades lúdicas, como atividades que acontecem no dia a dia no projeto. Legal, né? As vagas estão disponíveis todo o início de mês para alunos da rede pública de 6 a 17 anos. Basta os pais irem ao Circo Bom Jardim ou Palmeiras com a cópia da identidade, número do NIS, endereço e a declaração escolar. No dia 2 de agosto abrirão novas vagas.